Então o Dó, Ré e Fá ficou assim Dó, Ré, Mi solto Fá, Fá, Fá Aí, volta Dó, Ré, Dó, Ré, Ré, Ré Dó, escorregou na última corda na terceira casa Sol, Fá, Mi, Mi, Mi Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá No começo, mais rápido Vai ajudar a corda? Pode ir? Bora valendo? Então beleza Zack Storm começa aqui, ó Fá Escorregou pro Ré Volta Fá Subiu na mesma casa Dó Mi, Mi, Mi Fá E Ré Acabou De novo Fá, Ré Fá, Dó Mi, Mi, Mi Fá, Ré Acabou Essa aqui é a música Então essa aqui, amor falso Começando no Sol Depois tem o Lá Na quarta corda E na segunda embaixo, né? Depois só sobe o indicador pro Si Então vai ficar assim com o ritmo, ó E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E mais uma no fim Pra acabar É isso aí Parque Beleza É o seguinte, ó Do, Si, Do Do, Si, Do Do, Si, Do Ré, Ré Fá, Fá Mi, Do, Ré Si, Sol Até aqui de novo, ó Do, Si, Do Três vezes Do, Si, Do Do, Si, Do Vai se não Vai se não Vai se não Não, Renan Vamos lá, Marisela Valendo Então, no Loud House Trabalhando o seguinte O ritmo Tá Tá Tum Tum Tá Baixo Baixo, cima Cima, baixo Tá Tum Fica assim Linha de baixo E o Mi lá em cima Esse lugar Pode fazer mais lento Tá Tum Sempre Sempre um pra cara Linha de baixo Agora Vai acabar com o Mi lá em cima Segundo, terceiro Indicador atrás Até aqui Então, beleza O Sol Vitor Play Começando com o D2 e 3 Lá em cima Na quinta corda E na quarta Mais importante é o ritmo Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Desceu Colocou o indicador Na segunda corda E tocou Baixo Baixo Cima Cima Baixo Baixo Voltou Baixo Baixo Cima 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 Baixo Baixo Desceu Baixo Desceu Fica assim Ó O Sol Mas não esquece Que dia de final Preciso de você aqui É esse trechinho Parabéns Concledo É o seguinte Ó Gabriel Gabriel Então fica assim Ami Estou Aqui Ami Estou Aqui Beleza Parte de baixo Vai repetir três vezes Sol Faça Trilha Do E Sim Então fica aqui Ó Aí volta Repete Mais uma vez Mais uma vez Aí última linha Maior Então segunda parte de novo Aqui ó É Nossa, aqui é a Queen, trabalhando, né? E o Rock, o Mi menor Beleza, vai fazendo aqui Até no finalzinho chegar na parte que entra o Dó Então vai entrar o Dó aqui, ó Que entra junto com a banda Que é essa parte aqui, ó 2, 3, 4 4, 4, 5, 6, 7, 8 Baixo, baixo, c.m. Baixo, baixo, c.m. Baixo, baixo, c.m, c.m. Baixo, baixo, c.m. Até no final, ok? Beleza Maravilha então, comecinho de ouvir dizer Melinho é o seguinte Dedo indicador na primeira, segunda, terceira corda E o anelar, dedo 3 Na segunda corda Na casa da frente Toca 4 vezes 1, 2, 3 e 4 O indicador vai subir para o A aqui Quarta corda E o dedo do meio, o dedo 2 Embaixo dele, na terceira Quatro vezes também 1, 2, 3, 4 Comecinho fica assim, no Ré Até aqui Esse é o trem Pode tomar Essa aqui é a 44 Gatas Tema especialíssimo Terceira casa aqui Duas vezes Solto duas vezes O Dó na primeira casa Duas vezes Essa vai a descida, de novo Depois, mais duas no Dó Quatro no Mi E duas no Sol Acabou, de novo Esse é o tema de 44 Gatas Maravilha hein Quando quiser Fazer Beleza Então meu abrigo Começando aqui na primeira Segunda, terceira Quarta Casinha Tocou uma vez Vem para a oitava Sexta Terceira Quarta Obrigado hein Nossa Valeu Vamos retomar Vamos retomar Travar de novo Beleza Alecrim Dourado Então o repertório É o seguinte Sol, Fá, Mi Mi, Mi, Mi Sol, Fá, 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 Fá Sol, Fá, 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 Fá Sol, Mi Então Três, um Zero, zero, zero Sol Um, um Três, um Um, um Três, zero Segunda parte Du, du, du Cinco, cinco Sete, cinco Três, um Três, três, cinco Três, um Um, um Três, um Um, zero Do, du, du Lá, 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 si Lá, sol Sol, sol, lá, sol Fá Fá, sol, sol, fá Mi Recomeça A música do Sol Na sétima casa Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Tocou uma vez preso Solto Repete três vezes aqui na sétima Casa Três, cinco E sete É isso De novo É isso aqui Maravilha E a música do Darth Vader Vai fazer ela solta Três vezes Corda de cima Casa Três É isso aqui Mais uma vez Maravilha Brilha 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 Estrelinha Sol 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 Ré Ré Mi Mi Ré Do Do Si Si Lá Lá Sol Tomei Lá 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 Despacito Então agora Começando aqui Mi Sol Ré Ré Lá 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 De novo Para Si Si Sol 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 Ré Lá 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 Budinha apaixonado, estava andando na rua quando foi atropelado. Budinha Machado, Budinha Machado, Budinha Machado, Budinha Machado morreu. Budinha Machado, Budinha Machado, Budinha Machado, Budinha Machado. Amém. 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 Muito bem. Então, lembre de mim é o seguinte. Começa aqui na segunda casa. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Abertinho lá em cima. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando nossa música, o amor só vai crescer. Então, finalzinho, o lá com o dedo abertinho, depois volta pra trás, ó. O amor só vai crescer. Até aqui. Lembre de mim, hoje eu tenho que partir. Lembre de mim, se esforce pra sorrir. Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando nossa música, o amor só vai crescer. Tchau. 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 Obrigado.